E hoje nós temos mais um vídeo de receitinha de Natal. Hoje nós iremos fazer uma receita super especial de mini panetones. Na verdade, mini chocotones, tá gente? Que esse aqui é com gotas de chocolate. Gente, esse panetone ele tá tão gostoso, ele tá tão incrível. Eu tô falando que ele tá porque eu já fiz uma fornada, eu já sei o gosto, eu já sei que ficou bom. E agora eu vou fazer mostrando pra vocês o passo a passo, tudo bem direitinho. Pra vocês fazerem esses mini panetones, né? Tô até aqui com um. Pra vocês fazerem pra vender ou pra presentear alguém. Isso aqui é uma ideia maravilhosa de presente. Cá entre nós, isso aqui é uma ideia genial pra você presentear. Mandar pra professora, as professoras dos seus filhos, né? Pra você presentear seus amigos, seus colegas de trabalho ou a sua família. Se você for fazer uma festinha de Natal em casa, você prepara isso aqui pra dar isso aqui de lembrancinha. É uma ideia ótima também. E principalmente, né, que é o foco aqui do canal pra vender. Você pode fazer pra vender. É uma receita bem econômica. Você vai gastar pouquinho pra fazer isso aqui e você vai vender por um preço especial. Porque época de Natal, gente, isso aqui tem valor demais. Na realidade, a gente só vende panetone no Natal. Então aproveitem essa época para ganhar uma renda extra, tá? Vamos começar o vídeo. Vou mostrar pra vocês o passo a passo, bem direitinho. Peço desculpas se por acaso eu errar. Se vocês perceberem algum problema na minha coordenação motora, eu estou tentando, tá? Então tenham paciência comigo. Mas eu vou fazer o meu melhor. Então, bora pra receita. Vamos começar preparando a esponja. Temos aqui 130 gramas de farinha de trigo sem fermento. 7,5 gramas de fermento seco. Que é aquele fermento para pão, tá? Vou deixar uma foto dele aqui na tela pra vocês. E 110 ml de água. Em uma tigela, vamos colocar a farinha de trigo, o fermento e misturar. Vamos acrescentar a água e misturar muito bem. Essa esponja é muito importante no preparo de panetone, gente, sério. Porque ela vai evitar que alguns ingredientes, né? Como o ovo, a margarina, o chocolate ou então aquelas frutas cristalizadas, né? Que a gente usa em panetone. Não interfiram no crescimento da massa. E ela faz também com que haja um melhor desenvolvimento do glúten, né? Ela faz os panetones durarem mais e mantém o sabor por mais tempo. Então é bem importante preparar essa esponja, tá? Agora é só embalar com plástico filme, tá? Essa tigela, desse jeito aqui. E reservar. Aí nós temos que deixar fermentando por 4 horas. De 4 a 5 horas, tá? Eu vou deixar 4. Enquanto isso, vamos preparar a outra massa, né? Que é a massa oficial do chocolate. Temos aqui 340 gramas de farinha de trigo sem fermento. 60 gramas de açúcar. 4 gemas. 70 gramas de margarina. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de essência de baunilha. Que dá 12 ml mais ou menos. E 10 gramas de melhorador de farinha. Que é esse produtinho aqui, ó. Que eu tô deixando na tela pra vocês verem também. Esse ingrediente aqui, gente, ele não é obrigatório. Mas ele serve pra deixar os ponetones com aparência melhor. Ele melhora a qualidade da farinha. E deixa a receita mais correta, né? Tipo, mais durável. E não é caro, tá? Não é caro de jeito nenhum. Eu comprei esse potinho aqui com 150 gramas, né? E usei só 10 gramas. E o preço dele eu vou tá deixando aqui na descrição. Em uma tigela grande, vamos adicionar a farinha de trigo. Aí a gente abre assim, ó. Deixando um espaço no meio. E vamos adicionar o açúcar, as gemas, a água, a essência de baunilha. Eu tô usando essa aqui, ó. Que é bem baratinha. O sal. Agora vem a margarina. E o melhorador de farinha. Aí é só mexer, né? Que é pra dar uma misturada logo aqui. E vamos pegar a esponja que já fermentou por 4 horas. E olha aqui como é que ela fica. Bem esponjadinha mesmo, gente. Por isso que chama de esponja. Olha aqui a textura dela. Vamos adicionar ela na massa. E mexer agora com as mãos mesmo. Agora na bancada limpinha, tá, gente? Higienizada, por favor. Nós vamos sovar essa massa. Ela gruda um pouquinho, mas é assim mesmo, né? Bora continuar. Pronto. Agora com a ajuda de uma espátula, nós vamos retirar toda essa massa aqui que já tá sovada. Vamos arrumar ela, né? Pra ficar bem lisinha. E voltar pra tigela. Novamente vamos cobrir com plástico filme e deixar descansando por 30 minutos. Que é pra aumentar o volume. Vocês vão ver como vai aumentar. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui as forminhas pra vocês. As forminhas que nós iremos utilizar são essas. Aqui é o pacote de forma italiana. E aqui nesse pacotinho contém 10 forminhas de 100 gramas cada. São as próprias para panetones mesmo, viu? Bem comuns. E elas são micro perfuradas. Podem ir direto pro forno. Elas assam panetone por igual. Tem uma bela apresentação, gente. Olha como elas são lindas. Eu achei fofas demais essas forminhas. Na hora que eu vi, eu já quis comprar. E o tamanho delas é ideal para faça e venda. Então você vai fazer pra vender faça nesse tamanho aqui. Porque é venda na certa. Temos aqui também 250 gramas de gotas de chocolate. Que é pra saborizar, né? E caracterizar o nosso chocotone. Nossa massa já aumentou bastante o volume. Fica linda demais, gente. Aí nós vamos acrescentando aqui as gotas de chocolate aos poucos. E misturando. Que é pra não ficar faltando gota de chocolate em nenhuma parte da massa, né? Que é pra ficar tudo perfeitinho. Agora é assim, gente, ó. Vamos fazer uma bolinha com a massa, né? Já modelando aqui. E colocar dentro da forma. Aí nós vamos arrumar ela aqui. Que é pra ficar bem moldada no fundo, né? Que é pra não ficar feio embaixo. E tem que colocar pouca massa. Porque esses panetones aqui, eles vão crescer. Observem que sobrou a metade do espaço da forma pra cima. Eu coloquei só a metade. Se colocar mais, gente, vai crescer muito. Vai passar muito da forma. Vai ficar feio. E não é isso que nós queremos, não. Nós queremos é chocotone bonito. Não é feio, não. Essa massa rendeu exatamente 10 forminhas. Agora nós vamos cobrir. Pode ser com paninho de prato mesmo, né? Como eu tô fazendo aqui. E deixar descansando por 2 horas. Passado esse tempo, elas crescem. Olhem que mágica. Olhem isso, gente. Agora nós vamos levar o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Mas é bom ficar de olho, né? Porque cada forno é diferente do outro. Então, eu tô dizendo aqui que é 40 minutos. Porque é 40 no meu forno, tá bom? Fiquem de olho. E eles ficam assim, ó. Maravilhosos. Enquanto eles esfriam, né? Que tem que tá frio pra gente poder embalar. Eu vou mostrar pra vocês as etiquetas de Natal que eu trouxe pra vocês. E olhem que perfeição. Essas lindezas estão disponíveis pra vocês baixarem gratuitamente. E decorarem aí os mini panetones, né? Os mini chocotones de vocês. Aqui na descrição desse vídeo tem um link do canal Web Laet Tutoriais. Aí você vai clicar nesse link e ele vai te levar lá pro vídeo do canal Web Laet Tutoriais. Na descrição do vídeo dele vai tá o arquivo dessas etiquetas. É só baixar, imprimir e recortar, gente. Fácil demais. E eu tenho a certeza que essas etiquetas aqui vão fazer toda a diferença nos mini chocotones de vocês. Temos aqui também fitinhas de cetim. Eu já recortei no tamanhozinho certo, né? Você só mede aí o tamanho que você quer mais ou menos e já faz todas o mesmo tamanho. Que é mais fácil. E eu escolhi as cores que pra mim, né, representam o Natal. Que é dourado, verde e vermelho. E também tenho essas fitinhas aqui bem fininhas que é pra gente fazer uma decoração bem bonita. O lacinho é só fazer assim, ó. Vamos fazer a forma do laço com a fita mais grossa. Desse jeitinho aqui que eu tô fazendo. E amarrar com a fitinha fina. Bem aqui no meio. Que é pra deixar essas pontinhas sobrando. A intenção é essa. Ó, gente, como ficam bem lindinhos. E as pontinhas da fitinha fina tem que ficar penduradas assim. E de um tamanho que dê pra gente amarrar o saco do chocotone. Vamos acertar as pontinhas aqui com a tesoura, né, dessa fitinha grossa. Que é pra elas ficarem do mesmo tamanho, gente. Que é pra ficar bonita. Eu sempre digo aqui, tem que ficar gostoso e também tem que ficar bonito. Aí vai ficar esse lacinho aqui bem feitinho, bem lindo e fácil de fazer. Vocês vão conseguir fazer isso aqui rapidão, eu tenho certeza. Esses saquinhos aqui são os que nós iremos utilizar. Eu vou deixar a medida deles aqui passando na tela pra vocês. E também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que é pra ficar mais fácil. Agora é só colocar o chocotone dentro do saquinho. Ajeitar bem. Posicionar o lacinho aqui e amarrar com a fitinha mais fina. E deixar essas pontinhas, né, fininhas pra frente, gente. Não é pra trás, é pra frente. Agora vamos colar a etiqueta aqui em cima dessas fitinhas. E olhem como fica. Perfeito, gente. Fica muito, muito lindo. E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado dessa receita. Ela foi feita com muito carinho pra vocês, tá? Meus amores. Quem gostou, não esqueça de deixar aquele like pra mim, aquele like pra Carol, aquele like maroto que vocês deixam, que eu adoro e preciso também, né? E compartilha esse vídeo aí com seus amigos, entre no espírito natalino, compartilhe pra ajudar tanto as pessoas que estão precisando de uma renda extra, quanto para ajudar a mim também, que estou aqui gravando este vídeo, né? Pra esse canal crescer cada vez mais, eu vou ficar cada vez mais feliz. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Ativa o sininho das notificações, pra que toda vez, batido, que eu fizer um vídeo, que eu gravar um vídeo, o YouTube venha te avisar, que você possa me assistir. Peço que vocês me sigam também lá no meu Instagram, gente. Aqui, ó. Arroba Carolina RC Nunes, tá? Tô sentindo falta de vocês por lá. Então me sigam no Instagram também. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Espero que seja de Natal também, porque eu adoro fazer receitinha de Natal. Inclusive, eu já vou até comer esse panetone aqui. Deu isso, gente. Hum! Repetão é gostoso mesmo, viu? Tá uma delícia. A massa tá uma delícia. Tudo, tudo, tá bom isso aqui, tudo. Sem defeito, viu? Pode seguir a receita, arrisca aí, porque essa aqui ficou boa, viu? Tchau, 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 tchau.